Música A importância na realidade é a gente fazer um foco em cima desse esporte, que é um esporte fabuloso, um esporte saudável, um esporte que tem tudo a ver com o Terezópolis, pela altitude. Nós temos aqui bons atletas aqui em Terezópolis. É um processo natural, um processo que tem atendido a se crescer. Música Eu acho que é legal, agrega bastante o turismo, principalmente da cidade, né? E fora isso, anima o pessoal a praticar mais o simpismo, né? Que é o esporte que está em questão aqui, entendeu? Eu acho muito legal, bem proveitoso. Música Eu estou achando muito bacana o evento que trouxe o Terezópolis, para as ruas. Então, para a gente é muito bacana, para a população de Terezópolis é muito bacana estar dentro desse esporte que a gente está começando a gostar e a aprender. Música 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 A possibilidade de você fazer uma etapa dentro da cidade é maravilhosa. Com isso, você traz a população, vai torcer com você. Música E é uma forma de consultar, levantando cada vez mais o ciclismo, trazendo mais adeptos e mais pessoas que possam estudar as provas. Isso para a gente fazer a diferença. Música Em relação ao evento, não tem o que falar, né? São perfeitos, os melhores atletas do Brasil estavam aí. Então, isso é novidade para ninguém, que ia ser um evento com essa magnitude toda. Música Música Foi 100% uma organização excelente. Música Essa iniciativa que o Rio está tendo, incentivar o ciclismo, é muito boa. Não só para a gente que estamos aqui competindo, mas sim para surgir novos talentos, novas pessoas, novas qualidades de vida, né? Porque a bike, ela está aí, porque é um bem saudável para todos. Foi uma prova muito boa, o circuito eu gostei bastante. O circuito rápido e duro, porque é mais curto, né? E eu fiquei super feliz com o resultado. Música E a gente está sempre tentando elevar o ciclismo. Acho que um evento desse faz isso acontecer. Música Música Música